A casa alugada foi consumida pelo fogo rapidamente. As chamas destruíram praticamente tudo que estava pela frente. A televisão e o sofá que ficavam na sala. E todos os eletrodomésticos viraram cinzas. Sem condições para comprar o botijão de gás, Luciane, mãe de três filhos pequenos, usava este fogareiro improvisado em cima do fogão para fazer a comida para a família. Foi nesse momento que o incêndio começou. Ela estava sem gás, cozinhando no álcool. Ela fazendo comida aqui para as crianças. A criança explodiu, pegou fogo na casa todinha. Gente, todinha. Olha aqui a situação. Dos três filhos de Luciane, Isaac, de apenas nove meses, teve algumas queimaduras pelo corpo. A criança foi levada para o hospital de urgências de Aparecida e o estado de saúde é estável. Mas o avô dele entrou em desespero quando ficou sabendo que a casa estava pegando fogo. Ela chegou no meu lado desesperada e eu já de imediato corri com ela, vim até aqui. E chegando aqui a chama estava muito alta. E eu já peguei os dois baldes e já comecei a jogar água. Consegui empurrar a porta que estava fechada, meio de longe, com medo de explosão, né? Porque essas portas de vida, elas costumam explodir, né? E eu já empurrei a porta, abri um pouco e comecei a jogar água. E graças a Deus eu consegui controlar aquela chama que estava muito alta na parte da sala. O que me acalmou mais foi porque eu vi que ela chegou com as três crianças lá no meu lar. Ela chegando com as três crianças, eu já fiquei mais despreocupado. Mas mesmo assim a gente pegou e correu aqui para ver se controlava o fogo. E de imediato já corremos para o postinho de emergência. Eu trabalho na UTI, do Hospital da Criança, do ECAD. E eu fiquei desesperada quando eu vi a minha menina mandando mensagem falando que a casa dela pegou fogo e tinha queimado as crianças, principalmente o novinho, porque eu trabalho com criança. É muito triste. A Luciane, o marido e os três filhos pequenos moram nesta casa aqui no setor Rosa dos Ventos, que é uma casa bem simples, com uma sala conjugada aqui com a cozinha, dois quartos, banheiro. E foi justamente aqui que o incêndio começou. Como o marido é pedreiro, a casa é alugada, a economia é muito pouca, ela estava há mais ou menos um mês cozinhando aqui, dessa forma, nesse fogareiro improvisado. E foi quando, no momento em que ela foi preparar um lanche para as crianças, o pequeno Isaac estava com ela aqui e as outras duas crianças deitadas no sofá aqui da sala, foi quando explodiu o litro de álcool, no momento em que ela foi colocar álcool no fogareiro. Com o óleo quente, que ela estava fritando o ovo, eu creio que derramou no álcool, derramou a criança, não sei se ela estava no chão, estava no colo dela, com o Isaac, com o bebê de nove meses, que queimou, queimou o rosto, queimou o braço. Ela disse que tentou ainda pegar o balde para tentar apagar, só que ela não conseguiu. E ela pegou as crianças, saiu correndo para fora e o fogo alastrou na casa. Agora, Luciene e a família precisam de todo o apoio para recomeçar. A gente pede, né, quem puder ajudar, porque ela não tem condições. A Luciene, ela é especial, ela toma remédios, né, ela não pode trabalhar, ela não estudou, e assim, ela não tem condições de trabalhar, então ela vive nessa situação, né, estava aí mais de meio sem gás, né, cozinhando aí no álcool. Precisa de roupa, calçado, de tudo, móvel de casa que queimou tudo, de moradia. Eles estão precisando de comida, alimentação para as crianças, que são três crianças. Eu ajudo no que eu posso, eu não ganho bem, então eu peço ajuda. Quem puder ajudar, o que vier, seja bem-vindo.